Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o sol da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi.